Música Governo identificou na comunidade que não é afetado para o projeto Estrada e Raimutin, atorralou a indemnização. O projeto de alargamento Estrada e Raimutin da União atingiu por cento de Manolo, mas o projeto refere a afetamos comunidade nenhuma, não é basic que a Estrada refere. No dado, o Ministério das Obras Públicas identifica uma que não é basic que a Estrada e Raimutin, atorralou a indemnização. O Macan não é que a Estrada identifica ela para a conta de dia, mas não custa ela, mas o Estado tem que fazer a indemnização para ela, depois que está, só ela. No dado, o Ministério das Obras Públicas, atorralou a indemnização para a comunidade de Balon, não é afetado para o projeto Estrada. Na comunidade de Selop, não é basic que a Estrada tem indemnização sem o processo. Santina Simões, Sobral Nomeral, Giamen.